Rush Rush Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo do canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você acompanha o processo acelerado de criação de dois novos inimigos para o nosso jogo mobile em desenvolvimento. Estamos chegando nas etapas finais, mas tem ainda um bom trabalho pela frente. Faz um bom tempo que eu não posto nada do jogo, mas o canal é só uma pontinha de tudo o que está acontecendo aqui nos bastidores. Porque se eu quero que vocês tenham alguma surpresa com o jogo, significa também que eu não posso mostrar tudo aqui, né? Mas o ritmo de produção realmente não tem sido dos melhores. E olhando aqui no histórico do canal, parece que desde os primeiros esboços desse conceito para o jogo mobile mesmo, né? Quando eu fiz o logo e o novo visual do Barry para essa proposta, faz agora um pouco mais de um ano. Uau! E apesar do meu planejamento para 2019 não ter dado nem um pouco certo, este jogo vai sair. Eu queria começar a fazer alguma coisa nesse mundo dos jogos, agora que eu já conseguia manejar, sei lá, todas as etapas da produção de 3D com um projeto modesto. Mas parece que mesmo os menores dos projetos já vão exigir e muito dentro desse mundo dos jogos. Todo mundo imagina o trabalhão que é desenvolver um game, mas olha quando você se aventura de verdade nessa missão que fica claro a dimensão do problema. Mas em breve esse esforço vai se tornar em algo que vocês vão poder aproveitar também. Faz um tempo que eu assumi para mim a missão de que esse canal deveria ser uma fonte de inspiração e reflexão para qualquer um que topasse com esse conteúdo aqui. Eu queria muito que fosse algo além de uma distração por 10 minutos, esse tipo de coisa. E talvez por isso eu venho tentando ser, sei lá, algo que é muito comum no YouTube também, ou qualquer presença na mídia, né? Que é hiper positivo, alegre, radiante, não é mesmo? Não só isso, né? Eu espero ser um exemplo de dedicação e esforço para vocês. E recentemente eu tive um boost de motivação que me ajudou muito a ser mais produtivo. Mas foi justamente porque eu vi exemplos do oposto. Eu vi exemplos de derrota, de fracasso. E isso parece que me ajudou mais de alguma forma do que gente que estava fazendo tudo certinho. E na verdade eu creio que seja porque só existe uma única forma de sermos impactados por qualquer exemplo de vida ou mensagem. É através da identificação. Se você não se identifica, as palavras ou ações de qualquer pessoa podem até soar como uma solução para o seu problema, mas ela não sabe como é estar na sua pele. Então toda ajuda e conselho parece que rebimboca e cai no chão. E agora eu estou pensando, será que esse meu esforço para dar algum exemplo de sucesso e tals, sempre positivão, esteja me tornando numa figura meio artificial, distante, difícil de se conectar? Será que ao invés de ajudar, isso está tirando a efetividade da minha fala? Será que parte desse esforço para inspirar está tendo um efeito contrário? E eu acho que qualquer medida de sucesso e conquista só é inspiradora quando a gente consegue, de alguma maneira, se relacionar com quem está sendo o agente daquele sucesso, né? Porque se vemos alguém como nós fazendo o que gostaríamos de fazer, é porque é possível. E a questão toda, acho que super presente nesse mundo do desenho, de existir o dom ou não, me parece uma forma de tentar se separar do grupo de pessoas que fez acontecer, né? Se quem conseguiu só fez isso porque tinha algo especial antes, ele é diferente de mim, ele tem algo a mais, se não é igual, não gera identificação. Aí aqueles artistas muito loucos na página principal do ArtStation lá, né? Ficam parecendo mesmo os deuses do Olimpo, né? Que só exacerbam quão pequenos nós somos. Aí ao invés de ser uma fonte de motivação, entrar lá é uma fonte de depressão para o nosso desenvolvimento. Isso se você acredita hoje que pode melhorar. Hoje eu consigo enxergar isso, né? De quem está no começo, mesmo quem ainda não compra o argumento do talento, destino, muitas vezes se encontra ali numa posição de desesperança, onde nem parece realista imaginar que dá para melhorar. Acho que justamente pela arte ser, como a gente conversou, né? Essa traição das imagens, ela é ilusiva e parece até impossível, parece meio mágico. Parece não fazer sentido que uma pessoa consiga fazer aquela imagem. Mas é possível, é um processo e ele pode ser aprendido. E logicamente o trabalho de nenhuma pessoa vai ser idêntico ao da outra e a graça está nisso daí, né? O que você pode adicionar em cima desse monte de teorias e treinos e práticas e dessas coisas. Então por mais que seu trabalho não seja igual de Artista X, você tem como melhorar muito e ir muito além do que você faz hoje. Acho que isso que é o legal. É que a gente tem um potencial gigantesco aqui dentro que dá para a gente utilizar. Mas é tão difícil perceber isso. Eu me sinto assim vendo alguém com um baita físico top. Ele está sempre por genética, eu não nasci para isso, né? Eu sempre fui gordinho, eu não suportaria fazer coisa X ou ir em lugar Y ou blá 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 blá. E argumentos do gênero que você também já deu em algum momento para algum assunto. Eu tenho essa dificuldade de pensar que o meu corpo tem um potencial incrível, sei lá, para fazer qualquer outro tipo de coisa diferente que eu não consigo fazer hoje. Parece impossível. E os exemplos de grande sucesso físico não me inspiravam muito, pareciam que me separavam ao invés de me ajudar. Mas sabe com quem eu recentemente me identifiquei? Com pessoas que se colocaram numa situação tão complicada, tão difícil, que as suas vidas estão em risco por causa disso. Pessoas que perderam a própria autonomia, precisando de ajuda para levantar, se limpar e comer. Pessoas que, apesar de todos os traumas e sofrimentos, chegaram por conta própria a pesar quase ou mais do que 300 quilos. Eu comecei a assistir alguns dos episódios daquele programa Quilos Mortais do Discovery Channel e eu fiquei tão sentido pelo sofrimento constante que aquelas pessoas passavam ali, né? E principalmente todos os processos de racionalização que eles usavam para justificar os seus hábitos, né? Eu vi frases como Eu estou num momento difícil, eu também sou um ser humano. E era um cara comendo uma pizza inteira. E eu me identifiquei ali, vendo que eu provavelmente já falei muito do que eles disseram. E já estava em situações que eu considerava parecidas. A questão era só a proporção, quanto tempo ele conseguiu persistir naquela condição. E ver as minhas palavras e a minha mentalidade na boca de alguém numa situação tão difícil foi assustador. E além disso, me deixou bravo. Porque vindo daquela pessoa, aparecia uma desculpa. E ele tinha que fazer um esforço maior do que aquele. E quando eu pensei isso de um outro, eu pensei isso pra mim mesmo também. E independente dos motivos do passado e das dificuldades presentes, a única chance deles conseguirem fazer uma cirurgia bariátrica com o doutor Nauzaran lá no programa, era emagrecendo. Eles tinham até que se mudar pra Houston pra poder ficar próximo dele ali durante um ano onde eles estavam fazendo a cirurgia. Mas até eles serem aprovados pra esse procedimento, eles têm que perder, às vezes, quase 70 ou 80 quilos. E não tem intervenção cirúrgica nem nada incrível acontecendo ali. É um plano de dieta e de exercícios. E o começo desse caminho melhor tem que vir da escolha, da escolha autônoma de fazer o que é necessário pra que as coisas comecem a dar certo também. E se você ainda não viu como isso tem a ver com arte, ouça de novo essa parte. Então, ou eles simplesmente mudam e agem, ou eles morrem. E esse senso de urgência, eu acho que eu não senti há muito tempo, porque eu me coloquei naquela situação e eu adaptei aquela situação pra minha vida e isso me botou numa outra sintonia recentemente. Eu consegui, de alguma forma, me organizar melhor e eu tenho feito boa parte do que eu me disponho no dia. E eu tô me sentindo muito mais produtivo. E isso tem feito eu me sentir tão melhor recentemente. Porque eu acho que boa parte desse ano, e em especial umas duas semanas atrás, eu tava, acho que, no meu pior estado emocional da vida, assim. Pior do que eu tava até mesmo três anos atrás. Eu reparei que, pelo menos uma vez por dia, eu não conseguia lidar com tudo que tava acontecendo emocionalmente e tava eu lá chorando sozinho, sem saber o que fazer pra enfrentar o dia seguinte. Esse foi um ano com muito problema pra dormir, de muita dificuldade em manter a dieta, de faltar com a minha atividade física, de me sentir na falta do controle da própria vida. E de tá fazendo algo muito bem feito em um momento, e um monte de outras coisas que ficaram em segundo plano. Foi um ano de não conseguir me relacionar da forma que eu gostaria, com tanta gente importante pra mim, e de negar oportunidades que eu queria dizer sim, mas que eu tenho tanto medo de não conseguir lidar com mais uma coisa de novo. E parece que cada um desses pontos vai se adicionando no outro, e aí as coisas ficam enormes. Mas só se você tá ali dentro, né? Porque de fora eu acho que é meio difícil de ver. Então hoje eu tô aqui, quase 40 quilos acima do meu peso, e alguns meses atrás eu tava a 5 quilos da obesidade mórbida, né? Do IMC de 40. Então eu vendo a novidade desse momento emocional e da saúde da minha vida, talvez não surpreendentemente, é no momento onde eu tenho as melhores condições materiais da minha vida também, eu marquei a minha primeira consulta com a psicóloga. Em breve eu conto mais como é que vai ser isso daí. Porque me frustra muito tá talvez na melhor fase da minha vida, agora que eu consigo viver do canal, agora que eu tô fazendo o que eu gosto, agora que eu trabalho com arte, agora que tu sabe todas aquelas coisas que a gente cresce falando ah, quando eu fizer isso, isso, isso e aquilo. Por que é justo agora que as coisas estão piores, né? Então eu vou me analisar de verdade, com ajuda, tudo isso que vem acontecendo. Quer saber? Eu fico até um pouco mais leve de ter falado um pouquinho disso pra vocês também. Eu sei que tem muita gente que tá assistindo aqui que tá passando por coisas similares e por coisas piores, bem piores. E nesse mês de setembro eu só quero recomendar que você vá buscar ajuda. Desconsiderar a aparente verdade cristalina da desesperança. Que frase complicada, né? Não é fácil, mas é possível. E se você já cogitou o suicídio, procura o site do Setembro Amarelo, eles também tem um chat, e-mail e número de telefone, aquele 188, que é do Centro de Valorização da Vida, onde 24 horas por dia tem alguém pra te ajudar, ok? Então, gente, se você tá com problema, procura ajuda. E vamos ver como é que ficou esses dois bichinhos. E esses são os nossos resultados, pessoal. Os dois monstrinhos zumbificados. Um mais tristinho, outro mais raivoso. Dois inimigos pro nosso jogo, que está por vir e virá. Muito obrigado a todo mundo, pessoal, pela presença e pelo apoio em mais um vídeo. Valeu e falou! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.